A gente está promovendo para trazer um pouquinho de mulheres empoderadas, enfim. Eu comecei na Cogs a gente tem menos de um ano e já vi várias iniciativas relacionadas a empoderamento feminino, a ações da empresa com palestras e treinamentos e eu acho que é um ponto muito motivacional. O fato de trazer assuntos diversificados para a gente, tanto mulher quanto homem, enfim, eu achei bem legal. Música Eu achei muito interessante essa oportunidade, eu sou nova aqui na empresa, então é muito bom poder entrar em contato com áreas diferentes, pessoas diferentes e trabalhar esse tema da mulher dentro do ambiente corporativo. Música 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 Música